Boa tarde a todos que acompanham a coletiva na Remo TV, Bet Nacional, coletiva com o zagueiro Rafael. Rafael, a gente deseja boas-vindas e que seja de sucesso aí a sua caminhada com a camisa do Clube do Remo e a gente começa as perguntas aqui do Paulo Casteado da Rádio Clube. Rafael, prazer em te conhecer, grande abraço, boa sorte que você chegue aqui trazendo sorte ao Clube do Remo, que está precisando de muita sorte. Eu quero saber de você um pouco, e o torcedor também, como foi o Rafael, por onde você passou. Fala um pouco da sua vida no futebol brasileiro, tá Rafael? Boa tarde Paulo, boa tarde a todos. Prazer enorme estar falando com vocês e contando um pouquinho da minha trajetória, né? Sou natural de São Paulo, comecei nas categorias de base do Corinthians, onde passei o meu por oito anos lá, né? Pude conquistar alguns títulos na base lá, inclusive a Copa São Paulo Juniores em 2015, e logo na sequência fui efetivado ao profissional lá. Então trabalhei com o Tite, trabalhei com o Carilli também lá, são profissionais, não tem nem palavras, né? Me ajudaram muito na minha trajetória, nessa minha formação de início. E acho que o Corinthians também, por ter feito a base lá, me mudou bastante pra saber lidar com torcida, saber lidar com pressão, saber lidar com essas situações de clubes grandes, né? Então hoje eu venho pro Remo sabendo da apaixonada torcida que tem, sabendo do que a torcida espera, do que a torcida cobra de um jogador quando vem pra cá. E fico muito feliz e honrado em estar vestindo essa camisa gigante aqui do futebol brasileiro. E espero poder contribuir da melhor forma possível dentro do campo, como fora também, né? Tenho um papel de liderança também, né? Minha última equipe vinha sendo capitão no 13, então o que o Remo precisar de mim, se tiver que puxar a orelha, se tiver que chegar junto, eu vou exercer esse papel, porque eu quero não só o melhor pra mim, mas o melhor pro clube do Remo. Qual o estilo do zagueiro Rafael? Rafael é um zagueiro mais técnico, né? Eu gosto bastante dessa construção de jogo, né? Dessa construção ali atrás, gosto de achar bastante passe entre linhas, né? Tenho bastante essa condução de bola ali, mas quando preciso, sei jogar feio também, sei no momento certo, né? Mas eu sou um zagueiro mais técnico, um zagueiro que gosta mais dessa construção, mas quando necessário também, sei jogar feio, sei chegar firme. No sistema com três zagueiros ou com dois zagueiros ali, qual é o seu forte? O meu forte é onde o professor Rodrigo achar melhor, né? Independente se é com três zagueiros na linha de três ou na linha de quatro ali atrás, onde o professor achar que eu devo me encaixar melhor, se atuar perfeitamente do lado direito como do lado esquerdo também, faço o primeiro volante ali também, por ter essa característica de uma saída de bola com um pouco mais de qualidade, então não tenho problema algum em exercer esses papéis ali na linha de quatro ou naquela primeira linha no meio campo. Você conhece muito bem esta competição, a Série C, que você vai defender agora o Clube do Remo, Rafael? Conheço, já joguei duas vezes essa competição, uma pelo Santa Cruz em Recife e outra pelo Brasil de Pelotas, então sei bem como é essa competição, sabemos da entrega que tem que ter, é uma competição aguerrida, é uma competição que não dá margens, acho que o Remo já está ali na situação que a gente não pode mais errar, o relógio daqui a pouco começa a correr contra nós e nós sabemos que faltam dez jogos para encerrar essa primeira fase e que se nós fazermos o papel de casa aqui a gente consegue colocar o Remo numa boa situação dentro da competição, principalmente aqui com o apoio da nossa torcida. Já está pronto para estrear domingo contra Ipiranga, se assim quiser o técnico Rodrigo? Estou pronto, ritmo de jogo não vem o problema, pois eu vim atuando no meu último clube, inclusive no final de semana passada a gente pôde atuar, acompanhei a partida já aqui no Baenão, nesse último, e senti a atmosfera que é, o que a torcida entrega, essa torcida apaixonada, isso me comoveu bastante, estou pronto, no momento em que o professor Rodrigo achar melhor já a minha presença, se for já contra o Ipiranga, estou solisto aí para dar o meu melhor dentro de campo. Boa tarde, Fé, o Tiloma Oeste do Diário do Pará. Tu estavas no 13, tu era o capitão lá, titular, o 13 tem uma campanha muito boa no grupo dele, na primeira fase da Série D, e acho que até pegou um pouco de surpresa a imprensa local, quando tu aceitaste esse convite para vir para o Remo, sem tirar a importância do Remo ou não. Mas o que te levou a aceitar esse desafio? Óbvio que sobe uma divisão, mas tu vem para um clube que está em uma situação delicada na competição. O que te fez aceitar esse desafio para trocar um clube onde tu já estava consolidado, praticamente classificado para a segunda fase, para vir para cá para o Clube do Remo, um clube que, em primeiro momento, vai ter fugido do rebaixamento depois de pensar na classificação. Boa tarde. Eu sou um jogador que sou movido a desafios, e eu sempre deixei claro que eu queria voltar, a minha última participação na Série C foi em 2022, em 2023 eu não consegui voltar para a Série C, e eu tinha deixado claro que um dos meus objetivos era de voltar para esse cenário nacional. Eu tenho objetivos também pessoais, de crescimento de carreira, de voltar a jogar uma Série B, eu estar em um clube de Série A, e o Remo é uma oportunidade incrível, que quando surgiu o convite eu não pude recusar pela grandeza que tem o Remo, pela torcida apaixonada que é a torcida do Remo. Então, sei da situação delicada que o Remo está, no 13 a gente já estava praticamente classificado, estávamos invictos na competição lá, até a minha saída, e era o capitão do time, um dos pilares ali. Agradeço muito ao 13 pelas portas abertas, pela confiança que depositaram em mim, mas quando surgiu, tive algumas situações já de Série C também, para poder sair, alguns outros clubes, tive três sondagens de clubes, mas na qual eu recusei, preferi continuar no 13, mas com o convite do Remo, não pensei duas vezes. Sei da grandeza que é, já vim jogar algumas vezes contra aqui, contra o rival também, sei da atmosfera que tem essa torcida, então, quando surgiu o convite, eu não pensei duas vezes em querer ajudar o Remo, principalmente a sair dessa situação. Eu sou um jogador que sou movido a desafios, passei por grandes equipes também, com torcidas fanáticas, e gosto dessa pressão, gosto disso, da torcida que nos cativa, que nos impulsiona mais o jogo todo. Então, já pude acompanhar essa última partida aqui, e vi que, realmente, a torcida do Remo é aquilo que eu imaginava, a torcida que apoia até o final, que nos empurra, é o nosso 12º jogador dentro de campo. Então, eu tenho como meta, o principal objetivo é ajudar o Remo a fugir dessa situação, e, consequentemente, pensando degrau, repas degrau, na classificação, depois no acesso, mas nosso primeiro objetivo é nos afastar o mais rápido possível do Z4. Rafael, não sei se tu tivesse contato com o elenco após o jogo, mas já tivesse os primeiros contatos, e o próprio treinador Rodrigo Santana comentou que vê um elenco, um grupo muito insatisfeito com a derrota, muito chateado, mas que mostrou que quer mais, que pode chegar mais a esse time com esse elenco que tem. Como foram os teus primeiros contatos, cara, com os teus novos companheiros? Tu queres uma liderança, tu exercia a tua liderança no 13, aqui o elenco também tem muitos jogadores experientes, tem suas lideranças. Como foi o teu primeiro contato? O que tu sentiste desse elenco? O pensamento é de fugir do rebaixamento, ou o pensamento é para lutar ainda pelo G8? Desde quando eu cheguei aqui, fui muito bem recebido pelo elenco, pela diretoria, pela comissão, por todos, e o primeiro contato que eu tive foi de um grupo que está insatisfeito com a situação que o Remo se encontra, nós sabemos da qualidade que tem esse elenco, sabemos que tem jogadores muito qualificados aqui, com muitas experiências também, e que, pelo que tem exercido, o Remo não era para estar nessa situação. Mas o que cabe a nós é nós que estamos aqui dentro trabalhar muito. É importante o jogador ter esse incômodo, cada um ter esse incômodo dentro de si, de não aceitar a situação na qual nós nos encontramos no momento, mas que nós temos totais condições de dar essa volta por cima, de reverter a situação. Eu pude acompanhar já esse último jogo aqui, vi que, principalmente no primeiro tempo, nós tivemos muitas oportunidades de gol, foi uma equipe que foi para cima, sabemos da qualidade que tinha a equipe de São Bernardo, mas nós podíamos muito bem ter feito o primeiro, ter feito 2x0 ali no primeiro tempo e já ter matado o jogo. E o futebol, infelizmente, é detalhes, né? Muitas vezes quem não faz toma, eles chegaram quatro vezes no nosso gol e fizeram um gol, nós criamos diversas chances e não conseguimos concluir. Então, isso é um sinal positivo para nós, que nós estamos criando, que nós estamos no caminho certo. Às vezes é um detalhe ou outro que falta ajustar, mas o que me chamou a atenção é essa indignação da equipe com o atual momento, mas que estamos numa crescente. O time vem melhorando, o clube vem melhorando depois da chegada do professor Rodrigo, o time já vem criando um outro aspecto, vem criando mais jogadas, vem demonstrando uma forma de jogar diferente. Acho que estamos no caminho certo, né? Que temos tudo com muito trabalho, com muita dedicação, com muito empenho, temos totais condições de dar a volta por cima. Não estamos no Z4, então acho que não tem que pensar no Z4, né? Temos que almejar o G8, né? Sabemos que é essencial essa vitória contra o Ipiranga aqui, e nós vamos nos doar o máximo para conseguir esses três pontos dentro da nossa casa, que é de extrema importância para a nossa sequência. Obrigada, Rafael. Obrigada a todos que acompanharam a coletiva e até a próxima. Obrigada, Rafael.